Olá pessoal, hoje vou mostrar para vocês um jeito muito fácil e simples de passar cordão em calção ou shorts. Vocês sabem, é muito chato quando a gente deixa que o cordão saia do calção. Então, para isso, eu vou usar aqui um clips, mas vocês podem usar também um grampo de cabelo. Olha, vou pegar essa parte aqui, eu vou fazer um furinho aqui no cordão, mas vocês têm que dar a volta aqui com ele, para que essa ponta não enrosque lá dentro da cavidade. Agora, eu vou aqui no calção, vocês tem que ter essa cavidade, essa entradinha, e vou colocar. É bem simples, vocês empurrem ali dentro e vão passando, olha, vão esticando aqui. Olha como é fácil, simples. Vocês vão passando, puxando, franzindo. Porque ele vai andando lá dentro. Olha para vocês verem. Então pessoal, e vocês não esqueçam de inscrever no meu canal aí, dá um joinha, compartilhar, porque sempre tem novidades. Vê meus vídeos e minhas músicas também, né? Porque eu sou compositor e tenho várias músicas aí no meu canal. E também tem algumas músicas que eu vou lançar ainda. Então vamos lá, pessoal. Vocês vão passando, olha, e aí já vai chegar. Olha, olha, passando, andando, e vão esticando. Porque ao mesmo tempo que franzem, vocês têm que puxar e prende aqui com essa mão. E com essa outra mão, vocês vão puxando. E já, já chega. É rápido. Esticando e puxando. Olha, vocês estão quase chegando. Rápido, né? Esticando e puxando e puxando. Olha, está chegando. Vai facilitar para que ele corra lá dentro. Olha lá, pessoal, está chegando. Ó, chegou. Fácil, né, pessoal? Aí vocês veem a medida mais ou menos do outro. Está pronto. Bem fácil. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Se inscreva no meu canal, dá um joinha e compartilhem. Toque o sino, porque sempre tenho novidades para vocês. Obrigado e até lá.